Oiê! Gente, hoje de tarde estou pintando a porta do meu banheiro. Estou lavando roupa ao mesmo tempo, então a máquina pode ligar a qualquer momento. Então, assim, as pessoas estão me pedindo para mostrar como é que é o meu dia a dia. Não é exatamente uma gravação de todo o meu dia, mas eu vou começando aos poucos a explicar e mostrar o que eu faço durante o meu dia. Então, agora é quase 5 horas da tarde, estou indo lavando roupa, já fiz um monte de coisa, enfim. E agora eu resolvi lixar essa porta. É uma porta velha que nós colocamos no banheiro. Já lixei ela toda para tirar o brilho, né? Quando a gente quer pintar alguma coisa que... Passar mais uma de mão, né? Então, tem que primeiro dar uma lixadinha. E agora eu vou pintar ela de novo com tinta óleo. Não vou mostrar a tinta porque eu não tenho que fazer propaganda para ninguém, né? E depois que estiver pronto, daí eu vou mostrar, então, o banheiro por dentro, como é que ele ficou. Que ele está prontinho, só faltava, então, pintar a porta. Então, eu vou pintar a minha porta. Não estou nem usando luva. Depois eu tiro, se eu me sujar um pouquinho, eu tiro. Não tem problema. Eu limpo minhas mãos. E quando a gente quer pintar alguma porta, uma janela, alguma coisa na nossa casa, gente, é sempre na linha, numa linha, tipo, está fazendo na vertical, então é sempre na vertical, tá? Se vocês vão trabalhar assim, então é sempre assim, tá? Essa tábua, por exemplo, eu vou trabalhar assim. Mas aí eu vou trabalhar toda ela nesse sentido. Não posso fazer um pouquinho assim e um pouquinho assim. Então, quer fazer uma restauração na sua casa? Primeiro precisa ver que tipo que já tem na madeira, se ela já tem uma tinta. Então, você precisa investigar se é uma tinta à base de água. Então, você vai ter que usar tinta à base de água. Ou lixar totalmente. Totalmente não. Que tire todo o máximo possível, né? Se é tinta assim, a óleo, não adianta pintar a base de água aqui em cima, porque não vai pegar jamais. Se é uma madeira que tem tinta à base de água, como eu falei, dá pra lixar o máximo que puder e botar uma óleo em cima, se quiser. O interessante não é. Mas, se é uma porta, uma janela que tem tinta a óleo ou esmalte, não tem como botar a tinta à base de água aqui em cima. Não adianta. Você pode até botar, vai durar um tempinho e ela vai descascar, vai descamar. Não sou expert no assunto, mas se tem alguém que é pintora e que tá assistindo o vídeo, se eu tô errada, me corrija. Mas, até onde eu sei, porque a gente reforma a nossa casa sempre, a gente tá sempre nós mesmos fazendo as nossas coisas, né? Então, até onde eu sei, é assim que funciona, tá? Então, gente, eu vou terminar de fazer minha porta e, assim que estiver pronto, eu faço o tour por dentro do banheiro e volto, então, pra mostrar pra vocês, ok? Oi, gente! Acabei de pintar a porta. Olha como ficou bonitinha. Nem parece que era uma porta velha, né? Bem usada, bem velha. Até foi reformada lá embaixo. Meu marido botou um pedaço de tábua lá, porque ela tava meio estragadinha, né? E acabei pintando também essas duas vasculantes aqui. Também, já são usadas, a gente ganhou do meu irmão. E eu dei uma ativada na pintura dela, ficou bem legal. Aqui a minha florzinha, linda, linda, linda. Amo essa flor. Gente, eu convido vocês a olhar por dentro, então, do banheiro agora, tá? Esse é o banheiro de rua. Banheiro simples, de rua, a gente fala, porque no interior sempre tem um banheiro de fora e um de dentro de casa, né? É hábito. E o nosso tava em construção, agora terminamos faz um tempinho. Então, eu resolvi pintar a porta e finalizar ele por dentro, um pouquinho que faltava ainda, né? E eu queria mostrar pra vocês... Ele é baixinho, ó, gente. Ele não é um banheiro alto. Foi feito nesse puxado, nesse anexo aqui, né? E eu queria mostrar aqui, isto aqui, que a gente fez, que eu achei... A gente achou muito legal fazer isso aqui, um jato de prata ou dourado, né? A gente escolheu o prata. Só que a tinta que foi usada, eu acho que não foi muito boa, porque ele deu uma certa reação com a água. Então, onde dá um pingo de água, ele marca, ó. Então, se alguém tiver, conhecer algum tipo de tinta que dá pra passar na madeira, porque o espelho é madeira e isso aqui é plástico, né? Que dê pra passar, mas a reação deu nos dois. Aqui, dá pra ver. Então, se souberem de alguma tinta spray que eu possa passar nesses encanamentos, que não vai dar essa reação, eu agradeço, porque eu gostaria de manter assim. E essa lâmpada também, eu achei bem legal essa ideia que a gente teve de botar essa lâmpada aqui, sugerindo... Como é que eu vou dizer? Isso aqui é uma coisa assim de mecânica, sabe? Os encanamentos expostos e pintados, e essa proteção na lâmpada. Minha máquina tá fazendo barulho, eu tô com a máquina de lavar ligada, tô fazendo barulho, mas não dá nada. E, olha, ele não é grande, é pequenininho, o banheiro. Ali ele fica um pouquinho mais alto, porque tem meio uma caída, né? E ali o lixinho também, e o porta-roupas, quando a gente toma banho, a gente deixa a roupa suja ali. Esse também deu reação. Dá pra ver que também deu reação ali, ó. Cai algum pingo de água aqui em cima, já reagiu. Então, eu gostaria de conseguir uma tinta que não desse essa reação. Porque eu gostei muito disso que a gente fez, né? De colocar tinta, spray nos encanamentos, apesar de ser um banheiro pequeno, né? Mas eu achei que ficou uma proposta bem legal. E eu gostaria de sugerir até, pra quem tem um banheiro assim de fora, fazer essa decoração dessa forma, né? Mas, eu gostaria então que procurassem uma tinta que não desse reação com a água. A gente nem pagou barato essa tinta, né, filha? Foi até um preço bem carinho, né? Mas eu não me informei e acabei trazendo e colocando. Então, ele deu essa reação. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ser bem curtinho o vídeo de hoje. E essa, então, é mais uma parte da nossa casa que eu tava pra mostrar faz tempo pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. É tudo feito por nós. É tudo simples. Vocês viram? A porta não é nova. Dá pra ver aqui também que ela tava estragadinha, ó. Eu passei uma massa corrida aqui dentro, mas não tinha como fechar toda essa madeira, né? Passei bastante tinta, deixei secar, passei de novo. Ela vai durar bastante tempo, né? E os nossos banheiros têm portas largas. Então, aqui coube bem essa porta, é uma porta de frente de casa, né? Mas eu achei que ela ficou tão bonita aqui no banheiro. Então, eu quis usar aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tô mostrando aos poucos a nossa casa, bem devagarinho, meio acanhado. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas a gente vai acabar mostrando toda a casa pra vocês, tá bom? Um abraço a todas. Tchau, tchau.